Tem uma coisa muito séria a pedir aqui, ó. Seguinte. Peraí, Vera, já vou aí, tá? Essa aqui é a Juju. Juju tá com sono, Juju. É pra acordar, vamos ver esse olho, Juju. Essa aqui é a Juju. Eu só não vou abraçar a Juju, porque eu tô muito suado. Ela tá toda cheirosinha. Gente, eu tô querendo fazer uma campanha pra conseguir uma cadeira de roda pra Juju. É uma cadeira de roda especial pra crianças que não têm mobilidade, como o caso da Juju. pro corpinho dela. A Juju, ela passou por um problema bem sério. Ela fez uma apelação na cabeça esses dias, que ela teve um AVC. Mas, graças a Deus, ela está aqui. Não quis ir embora. Quer ficar aqui com a gente. Vai ficar muito tempo ainda. Mas a gente precisa da cadeirinha da Juju, né, Juju? É, pra ajudar a mãe. Ela sabe, né? Ai, meu Deus do céu. Tô vendo esse olho. Ela é. Bom, já suei, já molhei. Então é o seguinte. Gente, vocês me ajudem com isso. Depois eu vou dizer o que que é pra fazer. O que que a gente pode fazer. Abrir uma campanha pra comprar essa cadeira pra ela. Muito obrigado. Que custa três mil e pouco. Acho que quase quatro mil reais essa cadeira. Mas a gente vai conseguir pra ela, tá? É isso. Ó, depois eu vou fazer direitinho. Preciso dessa foto do nome da cadeira. Não, mas desse jeito eu não consegui ver. Tá. Essa foto do mundo é um link. Coloca, coloca, coloca cadeira de roda especial pra criança de três anos. Tá. Ó, quem souber aí, gente, me ajuda. A cadeira de roda especial pra criança de três anos. Pro caso da Juju. Tá. É isso. Depois eu converso mais que eu tenho que resolver os negócios do shampoo. Beijo pra vocês. Quero dar um bom dia pra vocês aí em casa. Tá. Daqui hoje da praça. Mandar uns recadinhos. Primeiro recadinho que eu quero mandar. Hoje. Bom dia pra vocês enquanto eu arrumo aqui. É o seguinte. É... A dona Marli que me perguntou se podia fazer aula com... Uma coisa assim. Se pode fazer aula quem tem 60 anos. Mas é claro que pode. Não só pode, como deve. E é verdade o que o médico falou pra senhora. Pode começar a fazer aula sim, com 70, com 80. Só um minuto. É... Será que... Não consegue pra hoje, pra amanhã. Pra hora que quiser. Qualquer dia. Ela, no período da tarde. Ela vai assustar vocês. Não vai cobrar nada. Eu achei uma graça ela fazer isso. É Dom Shampoo, gente. Ela vai comprar o shampoo também. Aí vocês vão lá no salão da André. Depois eu falo melhor pra vocês quando eu estiver em casa. Mas ela vai comprar também. Porque eu esqueci de ter assim. Mas é. Você vai gostar muito. Gostei disso aqui. Gostei. Ó, filha. Quanto custa? 30 reais, ó. Legal. É uma delícia esse amor. Ah, eu queria ter peito. Muito bom. Gostei. Ele é devinho. Depois você tira uma gotinha disso pra mim ver. Não em você, tá bom? Não, no negócio. Só pra eu ver. Tá. Bom dia, Vera. De nada, imagina. Então, gente. Só rapidinho. Depois eu vou mandar mais recadinhos. Olha, eu trouxe até um caderno pra falar. É que tá chegando mais alunas. Eu vou aproveitar e falar, tá? Enquanto elas estão chegando aí. Olha, bom dia, Nazinha. Como está? Eu também. E você? Eu também. Não dá, tá muito foda, hein? Eu tô... Não, hoje vai tá bom. Hoje vai tá bom. É que eu não dei aula ontem, gente. Que eu tive um pobreminho no dente. Aí eu fui lá arrumar o dente na dentista. Isso que eu não dei a aula de ontem. Mas, olha, eu quero falar isso pra senhora, dona Magli. Pode fazer com 60, com 70, com 80. Olha ali, ó. Ali tem... Seu Elias tem 74 anos de idade. A dona Darcy, não sei qual é a idade, mas já tem uma idade razoável. Ó, gente, não existe idoso, não. Sabe? Só existe gente parada. Só isso. Quem não faz nada, fica idoso. Tá? Idoso não existe mais na face da terra. Bom dia. O que existe é a pessoa ficar parada. Então, se a pessoa para, fica sedentária, pronto. Ela já vai ficar idosa. O que existe é a melhor idade. Sabe por quê? Quem chega na idade de 60, 70, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tá? Vocês não são obrigados a fazer nada. Faz só o que quer na hora que quer. Certo? É isso. Deixa eu ver aqui mais aqui rapidinho. Bom, não falta nem um minuto pra começar a aula. Eu vou começar já, tá, gente? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, é o seguinte. Quando não tem aula, que acontece esse caso, vocês têm que escolher uma aula. Tipo, eu faço aula às sete horas da noite, todo dia. No caso, um beijo, Márcia, que faz aula todo dia às sete horas da noite. Não chegou até o seu horário, não vai chegar. Escolhe já uma outra. Não chegou até as cinco da tarde, o negócio está mais certo. Tá? Bom, vamos começar a nossa aula de hoje. Todo mundo gosta de mochão. Senhora Inês, você tem que pegar seu telefone. 100% ainda não, mas... Vai dar. Vou precisar voltar. Vamos malhar, gente, que é melhor. Melhorando, melhorando. Estica. Balança. Balança, balança. Segura lá em cima. Só pra soltar a coluna. Parou. Osso. Vem mais soca, ó. Seguinte. Nunca se coloque na frente do outro. Pra não atrapalhar a visão do outro. Roda. Roda. Aí, agora vai equilibrado. Balança de novo. Ótimo, vai. É o que eu vi. Um que eu vi. Melhoria. Sem girar, sem lutar. Vamos calar, vamos calar. Vem o posto. Segura. Puxa. Segura. Troca de lado. Puxa lá. Seis. Cinco. Parou. Puxa e caixa. Joga lá pra trás. E desceu. E desceu. Aí, me fez. Mexeu o quadril. Pra lá, pra cá. Dois. E, vai. Vai. Segura. Corra lá na frente Troca de lado Corra lá na frente Aí, continua de lado Vem, fica lá Continua aí Troca de lado Só vou dar uma paradinha aqui na internet Não vai ficar bloqueando a aula de vocês Aí Pôs no meio, esticou a perninha de novo Pôs no meio, esticou a perninha Pôs no meio, esticou a perninha de novo Agora Alongou Trocou de lado Esticou Isso E voltou Puxou na frente Ticou Ticou Trocou de lado Puxa de novo Puxa Ticou Puxa E aí Descubra a porta Joga pra frente Descubra a porta Descubra a porta Só mais um pouquinho Descubra a porta Descubra a porta Mais um pouquinho Descubra Outro Vai e volta Positive Desculpa vai, toma, volta puxa você, catarinha um, dois, um, dois, cai vai, toma vai, toma, volta vai, toma vai, toma, volta vai, toma vai, toma Vai pro passeio de novo, vai E depois E a sopa, e a sopa vai Isso, quatro, cinco Vai lá, vai Vai pro passeio de novo 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 Puxa um pouquinho, só pra cobrir Olha o braço, fica só o lado Olha o braço lá embaixo E volta, vai, e volta Vai trocar de lado A sobra quando vai Fica um, dois, três, quatro Até aqui, se for o pulo, pode mexer o quadril Abre o meu sopelo Seis Abre o meu sopelo Abre o meu sopelo Abre o meu sopelo Três, três, quatro, três Parou Ficou, vai, e volta Fica um, dois, três, quatro Parou Trouxe esse joelho pra cá Fica 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 Tip Tô Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Bora pro joelho, ó. Quando cobrir a porta do pé, aonde vai parar? Fica só na direita. Um. Um. Corte. Um. Um. Corte. Um. Um. Três. Um. Mantenha. Pra você ver a pressão na corte e no cheiro também, vai. Pequenininho. Cinco. Sobrou os dois. Fica um. Deixa passar na porta do pé agora. Ficando bem aqui. Vai. Encaixa esse quadril, ó. Vai, recebe mais de um, ó. Pário bonito. 3, 4. nya. Assista. Ficar rolar, reforça, fechar. Ficar rolar. Ficar rolar. Ficar é achinha da parte deus, vai. Escolta, escolta. Com aquele antigo, hein? Puxa aqui, puxa, puxa, vai, bate em trás da força, caixa o padrinho, grudo do joelho no oço, isso, deixa na mesma linha, vem, vincetinho, puxa, vem, ó, destruiu, Puxa, 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 Vai. Vai, bora. Bora. Acabado, bem? Desce aqui também. Desce aí. No, no. Desce que tem. Pega o lado e faz. Vai, outro lado também. Vai. Cinco. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Cinco. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três. Um. Três. Cinco. Parou. Vai puxar. Sobe. Um. Dois. Vai em cima. Três. Vem. Quatro. Respira. Quatro. Cbre. Grandão, vai. Mais um pouco, bem? Pum. Vamos lá. Quatro. Três. 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 Parou. Três. Três. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem, a barriguinha vem, continua, cinco, só mais um, aqui, um, tá acabado, vai, o último Oito agora, um, quatro, cinco, cinco, sete, aí, parou, desceu, segurou lá embaixo, fica embaixo, isso, fica embaixo, aí, e aqui, vamos se ouvir, vamos aqui, tudo embaixo, vai, oito, cinco, 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 seis, tira, sopa, tira, então bate a trás, bora pro chão, quente o todo, vai, oito, quatro, cinco, seis, dois, três, deixa a pé de cima, mano, Sobe o braço em volta, sobe o braço em volta. Olha o braço agora, joga a cara frente. Olha o braço. Olha o dinheiro. Olha o olho, prepara. Um, dois, cinco, quatro, cinco, 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 seis, três, quatro, cinco, seis, cinco, seis, seis, cinco, 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 seis, 11 11 12 12 15 16 18 19 19 20 20 20 Vai lá, tudo bem, um, só, pra resminha, aí é só, vai pequenininho, ó, e um, vai trabalhar a lombar e a parte de trás da coxa, foi, e aí o barão no meio, fica, sobe, vai, vai, sobe a pontinha do pé, força, prende a barriga, mais um, oitinho, trabalha a muscula da frente, força, vai, sobe, seis, cinco, parou, seis, um, dois, dois, sobe ao meio, e os braços lá mais um já, só, é só, caen, trai, che I like, sixteen, por favor, e aí, ó, vai, sobe a montanha de bicội , ó, e aí, 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 ó, Um, dois, quatro é a pontinha do pé, vai. A ponta do pé, vai. A ponta do pé, vai. Vai, é normal. Vai se ativer aqui, tá? É o músculo. Vai, ó. Vai, carinho. Assofa, refira, assofa, vem no colchão. Vamos terminar a parte da barriga. O povo tá ali no meio, hein? Agora vamos fazer a parte do colchão. Beleza, cabelo. Só tá sem colchão ainda, né? Ó, ele faz também, viu, dona Marli? Pode fazer, viu? 74 aninhos ali, ó. Malhando. Olha, eu vou ficar bem aqui. Tá? Que aí vai dar pra todo mundo ver direitinho. Maravilha. Isso. Ai, minha senhora, meu mole. Pode ficar, vai ter um... Pode ficar, vai ter. O que você pode fazer? O Ronaldo! Oh, isso! Muito bem! Vamos terminar essa barriga, hein? Braço aberto aqui, ó. Sobe o tronco. Olha para o teão. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, quatro, quatro. Combinação, setenta, montalho, repetir. Combinação, setenta, montalho, setenta, montalho. Seis, setenta, montalho. Vamos para a sua mão. Voltou para o começo, mas tudo bem. Subiu. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um. Assopla, assopla. Isso. Mais um outro. Um, dois, dois, três, seis, seis, seis. Só mais um outro. Um, dois, três, seis, cinco, seis, garoto, subiu a perna. Fique no chão, vai, pegue bravo, pegue o abdômen, continua, cruzando, cruzando, vai. Nós não vamos parar em quase nada, tá? Vai por lata, barriga, pra perna e vai pro cumbum, depois pão, tá? Vai. Quatro. Mais um pouquinho, vai. Seis, cinco, desce sua perna direita. Põe o calcanhar no chão, subiu, fica. Um, dois, três, quatro, seis, seis. Ouça. Um, dois, três, quatro, desceu o outro pé, subiu, foi, foi, foi. Um, mantém, mantém lá em cima, vai. Um, dois, três, quatro, desce sua perna direita. Um, dois, três, quatro, desce sua perna direita. Um, dois, três, quatro, desce sua perna direita. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Atenção que vai descer. Um, dois, vem comigo. Açoca. Abdomen, abdomen. Parou, continua. Mais um pouco. Parou, segurou. Fica, fica, flexiona o pé, não deixa o pé ficar molinho, não. Mão em cima da perna, e vem. Olhando comigo agora. Parou aqui, mão na cabeça. Corpo, guarda assim. Bem-vendo. Moussa. Acabando. Os brazinhos no chão, subiu Vê a porta do pé, tira o calcanhar do chão Balancinha, a porta vai Parou, desceu, subiu o pé da direita Vem, vem Vai, vai, bate esquerda na perna direita É isso Sobe, sobe Um, dois, cinco, seis, trocou? Dois Isso, para nós, Sérgio Vou ficar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, lên, 12. 5, não se толi. Parou, segurou, fechou. Botei, pezinho na ponta do pé. Grugadinho e vem em mãos, e vem em mãos também Isso Vai, vai Sobe um pouco mais o pé, vem Olha pro risco Vai com a mão, vai, isso Isso Vai, força Parou, pé no chão, subiu Isso, vai, vai É tudo sem parar, já já vai descansar Vai, tem sequência o máximo que der, hein Se dercando e estica Vai Só mais um pouco mais Um Cinco, parou Sudeu, pica, vamos Volta, solta, 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 solta Solta, solta, solta E foi Vete ali, relaxou Rescansa um pouco Respira Respira Muito bem Mão na cabeça Só pra finalizar Essa ginástica Volta aqui Fica a fundo Oito Mais um Mão no chão Mão no chão Cinco Cinco Seis Sete Dois E mais um Vai, isso Tem que ter a disposição do seu Elias aí em casa Trabalhando lá Vai, força Três Mais um pouco Um Três Três Quatro Cinco Seis Parou E segura Tá acabando Flexiona o pé Não deixa o pé dele ficar mole Vai, olha lá Dois Seis Duas Deixa o brinco Trava a perna Mão na perna Cinco Mão lá em cima Fechou Um Dois Respira Assobra Respira Assobra Respira Assobra Respira Assobra Depois de pé Faz o corpo E um Respira Dois Vai Tem a barriga preta Sete Parou Lá em cima Atrás Um braço Um Uma vida Norte Lá em cima Quando Muita Tornada É Bailando Pozinha Lá em cima Por Amém Com Uma vida Norte Lá em cima Quando Muita Lá em cima Outra Uma Parou Aqui Um Parou Barra Barriga Tira a cabeça Do chão Pode Segurar Mais um pouco Tornada Tornada Um Dois Lá em cima E Um No Dois Tornada Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai voltando a perna devagar, troca de perna agora. Pega com a mão direita no tornozelo, esquerdo e puxa. Se não der, pode pegar na batata da perna, que dá no mesmo jeito, tá? Continua, mantém o alongamento. Aí volta devagar, respira fundo, joga os braços para trás. Assopra e joga os braços para frente. Inspira, joga os braços para trás e assopra, joga os braços para frente. Pegou o joelho agora com a mão direita, puxa o joelho para o lado direito, abrindo, afastando. Mantém, joga o outro braço lá para o lado, braço esquerdo. Mantém a respiração profunda, puxa agora o joelho com a mão esquerda, joga o joelho para a mão para o lado esquerdo e olha para o lado direito. Põe a mão direita no chão e respira fundo para poder fazer o alongamento posterior da coxa, lateral da coxa, né? Mesma coisa, puxa com a mão esquerda, o joelho esquerdo, aberto primeiro, mantém aí um pouco, respira fundo. Cada vez que eu mantenho, estou respirando. Troca de braço, puxa o joelho para o lado direito agora e olha para o lado esquerdo, respirando e assoprando, bem fundo também, tá? Volta, estende a perna, respira, joga os braços atrás e assopra. Isso, de novo, inspira e assopra. Muito bem. Puxa os dois joelhos com a perna, estende os pés bem esticadinho, vai afastando até onde der. Segura um pouco, não precisa abrir tanto, mas força um pouco, no meu caso eu só consigo forçando assim, tá? Segura, aí pode fechar, joga os pés lá para trás até onde der, cada um dentro do seu limite sempre, tá gente? Vai lá, olha lá, olha lá, de lá no cantinho, aquela de blusa, blusa não, de bermuda branca, estava bem direitinho. Voltou, segura, respira fundo, assopra devagarinho. Inspira fundo, isso, e assopra devagar novamente. Mais uma vez, inspira fundo e assopra. E de novo, e assopra. Perfeito, muito bem. Mais uma vez. Joga os braços atrás, projeta o peito para frente, estende bem, força o tronco para baixo, mantém as mãos lá atrás, empurrando o chão. Então, estica bem a ponta dos pés, estica bem os joelhos, mantém. Aí, voltou e respira fundo, assopra, vai lá na frente. Inspira, mantém o braço na linha das orelhas e assopra, vai lá na frente. Mais uma vez, inspira, assopra, vai lá na frente. E mais uma vez, se inspira, e vai lá na frente. Muito bem. Puxa a pontinha dos pés, segura bem a ponta do pé. Quem não consegue pegar, não tem problema, mas projeta as pontas dos pés para cima, estica bem o joelho. Isso, mantém o joelho bem esticadinho. Respira. Aí, vamos virando de lado. Apoia o joelho direito no chão e depois o esquerdo. Respira um pouco nessa postura que nós estamos. E de quatro apoios. Agora, joga o pé para trás e força o pé no chão e empurra para poder alongar a panturrilha de vocês. Respira olhando para cima. Segura um pouco. Aí, troca de pé agora. Mesma coisa. Alonga. Força bem. Isso. Força mesmo. Respira fundo. E volta devagar. Não, segura um pouco, desculpa. Aí, pode voltar. Alonga os dois braços lá na frente. Tenta encostar o queixo no chão. Respira fundo. E assopra. E assopra isso. Vem subindo, desenrolando devagarinho. Apoia os pés. Tira o joelho. Isso. Segura na postura aí no meio. Fica. Pés e mãos no chão. Dobra um pouco o joelho. Respira. Olha para cima. Assopra. Olha para o umbigo. Inspira. Olha para cima. E assopra. Olha para o umbigo. Mais uma vez. Inspira. Olha para cima. Assopra. Olha para o umbigo. E de novo. Assoprou. Isso. Parou. No meio ainda. Segura bem as mãos atrás. Encaixa bem as mãos atrás dos tornozelos. E mantém. Tenta manter a cabeça encostada na perna. Dobra o joelho. Respira bem fundo. E assopra. Essa respiração vai alongar lá embaixo a base da coluna. Vai alongar a coluna inteira. Então, respira fundo. E assopra fundo. Mantenha a postura. Respira fundo. E assopra. Apoia no joelho. Vem subindo devagar. Respira bem fundo. Joga os braços para cima. Assopra. Continua, gente. Respirando. E assoprando. Mais uma vez. Inspira. E assopra. De novo. Joga o braço lateral. Qualquer um deles. Inspira. Inspira. Inspira bem fundo. Vira a palma da mão. Empurra. Empurra. Abram bem os dedos. Deixam os dedos bem abertos. Assopra voltando. Outro lado, mesma coisa. Olha lá. Vira a palma da mão. Abram bem os dedos. Olha para a mão. Respira fundo. E volta devagar. Afastou um pouquinho a perna. Joga o braço lá para trás. E acompanha o olhar na mão. Máximo que guirem. E volta devagar assoprando. Respira. Indo com outro braço. E volta devagar assoprando. Respirou. Soltou. Isso. Respirou. Assoprou. Mais uma vez. Inspirou. Assoprou. E respirou. Segurou. Namastê para todos. Muito obrigado. E fica com o finalzinho da aula aí. Um beijo. Eu vou fazer hoje a filmagem do sorteio. Tá do bastão. Geraldo Fadabasco. É... Ô, Suss. Pra quem queria saber se dá pra malhar, dá. Com qualquer idade. Seu Elias, meus parabéns. Fez aula inteirinha, seu Elias. Olha que bonitinho. Pra quem perguntou, a dona Marlene. Seu Elias, 74 anos, tá? 75. 75. Fez aula inteirinha. Pode fazer, porque emagrece sim. Os médicos indicam. E o médico fica muito bravo. E o médico diz, top. Tô pra parar. Não é? Não é pra parar. Aí os médicos querem bater em vocês. Quando vocês chegam lá, e falam, tá fazendo exercício? Não, não tô. Vamos fazer. É, tem que fazer, tá? Senhor Elias, muito obrigado, viu? Obrigado. Maravilhoso hoje. Fez aula inteirinha lá. Beijo pra vocês. Obrigado, senhor Elias. De coração. Aqui tem 4.600 pessoas assistindo a gente. E mais de 500 mil visualizações. Estamos famosos, ele. Fala, ficou todo suado. Tá perdendo a barriga. Tá perdendo a barriga. Bonitinho. Beijo, gente. Beijo.